Meus amigos, afinal, qual é o melhor? Yamalube 1040 semissintético ou Petronas 1040 100% sintético? Onde comprar original? Quanto custa cada um? E aí? Vamos lá, meus amigos. É... As viscosidades mais vendidas no Brasil, primeira disparada é a 1030, que é a recomendada pelo manual do proprietário da Honda, o segundo óleo mais vendido é o 1040 Yamalube. Yamalube não, desculpa, gente. É a viscosidade 1040, que é recomendada para motos Kawasaki, algumas Suzuki, motos Yamaha usam 1040. Portanto, ah, e a Yamaha também, alguns modelos também usam o 2050. Mas para mim os mais vendidos são 1030, 1040 e 2050. Muitas pessoas me perguntam, eu uso na minha marra o 1040 e eu gosto de comprar o Yamalube. Só que o Yamalube é semissintético. Qual é a sua opinião em relação a ele? Enfim, meus amigos, antes de continuar com esse tema, dá uma olhada aqui na descrição e no comentário fixo, tá? As minhas lojas, os meus contatos, um grupo de promoção do WhatsApp, um curso de mecânica de motos, cara, que te ensina desde trocar uma vela, desmontar e montar o motor parafuso parafuso, e o meu curso, meus amigos, saiu do papel, está aqui embaixo também. Avaliador de sucesso. O que você precisa ver numa moto para comprar e revender, comprar para o seu uso, toda a parte de documentação, gatilhos de venda, gatilhos de compra, um curso completo, um curso longo, muito bem feito por mim e bem elaborado, com muito carinho pelo meu irmão, tá? Enfim, voltando a esse tema, meus amigos. Por que eu gosto do Yamalube? Cara, a primeira coisa que eu gosto do Yamalube, porque a maioria das pessoas comprou em concessionária, tá? Esse óleo aqui, ele é muito falsificado. Não tem como você olhar na luz, no sol, ver o lacre, beber, cheirar, e verificar se ele é original ou falso. Os falsificadores, eles são... Meu, Elon Musk, eles são sensacionais. Eles conseguem fazer um óleo idêntico, então não dá para você verificar. Eu recomendo o Yamalube, porque você compra ele 100% original. Então, é um óleo super top. O grande problema dele é que ele é semi-sintético. Basicamente, um óleo semi-sintético é 90% de óleo mineral e apenas 10% de óleo sintético, tá? Mesmo assim, ele é melhor que o mineral, tá? Ele custa na base de 40 a 60 reais, tá? Por outro lado, nós temos o mesmo óleo, custando os seus 40 a 60 reais, só que com tecnologia 100% sintético. 100% sintético. API, cadê que é? API SM. Qual que é o API do... Ah, aqui, ó. E o API do Yamalube é SL, tá? Quanto maior for essa letra, mais qualidade tem o modo. De um jeito chúculo, para você entender, tá? Então, esse óleo aqui é mil vezes melhor que o Yamalube no papel, tá? Essa marca aqui, Petronas, tá? É uma marca que... É uma marca internacional, muito conhecida pelos entusiastas de moto e carro. Para vocês terem ideia, ele patrocina a Mercedes na Fórmula 1. Então, não é uma empresinha de fundo de quintal. Se você for procurar por Petronas, você vai ter ótimas informações sobre esse produto, tá? O grande problema do Petronas, ele é um óleo muito barato. Olha, problema entre aspas. Ele é um óleo muito barato. E por ele ser tão barato e ser sintético, muitas pessoas têm medo de saber se está comprando um produto original ou falso, trocando o certo pelo duvidoso. O que acontece, meus amigos? Se você está em... Você conhece algum lugar que o Petronas é 100% original, está no mesmo preço do Yamalube, mesmo se não tiver o mesmo preço do Yamalube, tiver mais caro que o Yamalube, vai de Petronas. Por quê? O Petronas é superior em praticamente todos os quesitos, desde o API ao invés de ser semi, ser 100% sintético. Isso é demais. É extremamente importante. O que eu fiz, meus amigos? Eu não vendo esse óleo. Eu não vendo nem o Yamalube. Meu Yamalube está muito caro. Compre em concessionário para você ter 100% de certeza que é original. Se você quiser comprar de mim, você vai ter 100% de certeza que vai ser original. Você vai receber nota fiscal na sua casa bonitinho. Eu pensando em comprar Petronas para a minha loja, eu não consigo chegar nem aos pés dos preços que estão sendo praticados na internet. Eu comprei de uma loja na Shopee. Até acabei de abrir. Eu fiz um vídeo passado aqui. Abrindo. Eu acabei de comprar esse óleo Petronas aqui. Eu comprei em uma loja que se chama Motul Revendedor Autorizado. É uma loja que está há 20 anos no mercado de motopeças. Uma loja grande. É uma loja há 20 anos no mesmo lugar. Ele trabalha com motos. Vende também motos. Vou colocar o link da loja aqui embaixo. Não ganho nada se você comprar com eles. Só fala para eles. Vim do canal, posso ver com a mão. Estou comprando indicação de motos. Aí eu ganho. Aí eu acho que eu ganho uma relevância com a loja. Quem sabe eles queiram conversar comigo. E o seu like e a inscrição. Vocês não têm noção do quão importante é o seu like. Vamos dar o like. Eu comprei esse óleo. Não pedi. Não fiz nada. Eu mesmo comprei. A nota fiscal dele está aqui. Não vai aparecer aqui, mas vai estar o meu nominho aqui. Está aparecendo o meu nome. Tiago Castro aqui. Eu paguei R$47,00 nesse óleo. Então, como é que você sabe que é original? Eu não sei o que é original. Não sei. O que me chamou a atenção dessa loja é por ser um revendedor oficial motu. Ser uma loja com 20 anos na praça e principalmente me enviar nota fiscal. Faz tempo que eu compro um negócio e não recebo nota fiscal. Faz tempo, cara. Eu recebi nota fiscal. Eu gostei muito disso. O único probleminha que teve é que ele vazou um pouquinho. Mas vazou tipo 10ml só, sabe? Coisinha pouquinha. A embalagem é muito bonita. Ela é muito bem feita. Eu já peguei um original. Já fui no fornecedor motu. Já peguei. É muito parecido. Mas que nem eu falei para vocês, meus amigos. Quando o falsificador quer falsificar um óleo, cara, os caras fazem iguaizinhos. Então, não tem como saber. Eu acho que é original pelo que eu falei para vocês aqui, tá? Vem também com um alto relevo aqui. Coisa totalmente fácil de ser falsificada. Mas está vendo? Um relevinho Petronas aqui. A loja está aqui embaixo. Eu recomendo. A sua moto usa 1040. Eu recomendo que você use esse. Use o melhor que tem. É o que eu vou colocar na tela aí. É o Motul da embalagem nova 1040. API SP. É um acima desse, meus amigos. Esse é o melhor que tem no Brasil hoje. Estou gravando esse vídeo em maio de 2024. É o melhor que tem, tá? Mas o melhor óleo, o melhor custo-benefício de 1040 é esse aqui, tá? Muitas pessoas me perguntam. Tiago, esse 1040 eu posso usar na minha Honda? Meus amigos, o manual, o engenheiro, o marketing, o dono da Honda, sei lá quem que recomenda. Recomenda, ele não te obriga, ele recomenda que os dutos do óleo do motor ali, eles são feitos para trabalhar na viscosidade 1030. Então ele recomenda que você use o 1030. Pô, Tiago, eu tiro o 1030, ele está muito fino. Pô, está fazendo mal para a minha cabeça. Eu quero usar o 1040. Você está fazendo mal para a sua cabeça? Use o 1040. O que isso pode impactar? Cara, sinceramente eu não faço a mínima ideia. Você pode sentir alguma coisa ruim no seu motor a longo prazo. A longo prazo. Você quer usar o 1040 na sua 160, na sua Honda, na sua XRE, pelo fato da sua cidade ser muito quente e você achar que o óleo está ficando muito fino e pode estragar o seu motor? Cara, usa o 1040. A diferença é de 10W? Eu não faria isso. Eu não faço isso. Mas se vai te fazer bem, cara, usa o 1040. É 10W só. Você não ficar trocando de viscosidade uma hora 1030, uma hora 1040. Você manter sempre a mesma. Verificar o nível diariamente. Esperar sua moto esquentar quando ela estiver fria antes de ficar acelerando. Cara, esse aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Em relação ao óleo 1040. Eu comprei aqui para fazer esse vídeo. Eu vou deixar para fazer próximos vídeos aqui na minha loja. Um óleo muito bom. Eu recomendo. Preço excelente. Só tenha certeza que você está comprando um óleo original. O único jeito de saber ser um óleo original é confiando no vendedor. Infelizmente, nós somos obrigados a isso. Tá bom, gente? Enfim, é isso. Óleo excelente. Uma ótima recomendação do Thiagão do Posso Ver Com a Mão. Você quer trocar o Yama Lub? Meu, troca por esse aqui que é muito... O Yama Lub é excelente. Só que esse aqui é melhor. Enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu. E até a próxima. E aí E aí E aí